Então, gente, eu vou mostrar que roupa que eu uso nela. Olha, gente, aqui tá claro demais, eu vou botar mais forte, porque tá muito claro. Espera. Olha, vamos lá. Eu vou pôr aqui. Aqui dá. Eu acho que eu vou vestir. Eu acho, eu não sei ainda que roupa que eu vou vestir nela, vamos ver. Aqui tá um pouco friozinho. Eu vou ver aqui uma brusinha, um body pra ela vestir. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui. Hoje em dia tantas opções. Gente, eu vou pegar aqui e daqui a pouco eu volto. Voltei. Eu escolhi esse aqui. Eu vou desarrumar pra vocês verem. Olha. Agora vamos ver. Um shortinho ou uma sainha pra ela vestir. Vamos ver ali atrás. Eu vou botar esse aqui nela. Gente. Eu acho que eu vou botar esse aqui. Olha que linda. Essa roupa. E eu vou com a roupa que eu boto nela. Eu acho que eu vou deixar ela com o mesmo que ela tá. Então, bora lá vestir nela. Então, gente. Ela está aqui. Eu vou vestir a roupinha dela agora. Vou pegar ela aqui. Eu vou aqui na cama que é de casal da minha mãe. Eu vou botar aqui a roupa pra ela vestir. Olha. Ela é linda. Ai, gente. Eu não sei como apoiar aqui pra vocês poderem ver. Olha. Gente, eu vou vestir a roupinha nela agora. Eu vou tirar o vestidinho que ela tá. Ela vem assim, gente. Eu só vou deixar ela com a tiarinha mesmo. Que eu acho que vai ficar muito bonito. Deixa eu ver que depois eu vou botar o body. Olha. Ela vai ficar tão lindinha. E eu vou botar o vestido. E eu vou botar um boleirinho porque ele já tá esfriando. Que eu vou pegar ali. Que eu vou mostrar pra vocês. Deu, gente. Ela já está brinda. Vou pegar o boleirinho dela. O boleirinho dela é rosa. De boneca mesmo. Olha. Vou botar aqui. Eu já mostrei o boleirinho dela num vídeo. Não é, gente? Eu vou colocar aqui. Ela é loira, tá, gente? Agora eu vou amarrar aqui. Deixa eu botar aqui. Deu. Ela ficou pronta, gente. Eu vou botar um sapatinho nela que eu fiz. Que eu cortei. Que ela tinha uma meirinha a ver. Eu vou botar uma meirinha nela pra ficar mais bonitinho. O sapatinho dela foi pra lavar, né, gente? Porque estava sujinho. Estou ali na máquina, lavando. Eu vou botar aqui. Não, gente. Eu acho que eu vou tirar mesmo. Porque está muito quente. Vou guardar. E o vestidinho dela. Ô, gente. Quem comprou essa boneca, eu quero que deixe muito like. Porque eu esperei muito pra essa boneca. E ela chegou. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. E dá joinha pra valer. Dá tchau pro pessoal, filha. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.